Oi amor. Meu Deus, não vejo a hora de eu dar uma descansada. Eu também tô tão cansada, trabalhei tanto nessa casa. Ah. Tchau, mano, tchau. Isso que é meu denguinho, ué? É. É o denguinho? Esse é o dengo? É o meu dengo. Eita, a noite promete. Eita, promete. Promete. Eita, tem planos? Tem, sim, filho. Ah, vai ser bom. O que foi? É que amanhã, amanhã eu preciso sair com o carro. Sair com o carro, filha? Sim, filho, eu já marquei. Eu sei que tá na quarentena, mas eu já marquei e eu vou sair. E de que horas? Eu acho que eu marquei com... Eu acho que eu marquei com alguma das pastoras. Eu vou até ver quem é que vai. Nós vamos sair 8 horas, 8 e meia. Não, deixa eu dizer uma coisa. Eu já tinha marcado um compromisso nesse horário, filha. Ah, filho, mas aí eu não posso, né, desmarcar, porque eu já marquei, você sabe, né? E mulher, quando marca um compromisso, não desmarca por nada, né? E eu já marquei. Deixa eu ver com quem foi mesmo? Sim. Ah, foi. Com a pastora Jéssica, a pastora Jeane e, lógico, né, a pastora Manu e a pastora Vanessa. Deixa eu dizer uma coisa. Era pra você ter me consultado, filha, porque eu tenho compromisso justamente nesse horário. E o carro eu vou precisar nesse horário. Eu, infelizmente, liga pra elas, desmarca, porque não vai ter como eu... Ah, não tem como não, filho. Não tem como não desmarcar não. Olha, olha, pessoal, eu já falei até com o pastor Gustavo, ele vai levar as outras pastoras. Pastora Jássica, pastora Rebeca, pastora Zão. Não, não, o compromisso que eu tenho nessa... É, amanhã vai ser o dia das pastoras. Filha, deixa eu dizer uma coisa a você. Eu já tinha marcado primeiro que você, tá? Não, 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 filho. Eu não comuniquei, porque eu nem imaginava que você ia sair, mas... Esse é o seu problema, você não comunica. É isso que dá, você precisa se comunicar, você precisa dialogar. Olha, dia... Eita, dia não, né? Diálogo. Ah, dia. Dia de quê? Dia de nada, amanhã é o dia das pastoras. Nós vamos sair, nós vamos fazer um piquenique, porque ninguém aguenta mais estar dentro de casa com tanto do menino. Porque é menino chorando, é prato pra lavar, é roupa pra lavar. Não, filho, não. Eu sinto muito, liga pra ela, Ana, liga pra ela. Definitivamente você não vai. Amanhã quem sai com o carro sou eu, beleza? Quem vai sair com o carro sou eu. Não vai. Seu lindo. O quê? É isso mesmo que você ouviu. Você me chamou de quê, minha filha? De lindo. E aí? Tu não sabe que eu não gosto que tu me chame de lindo, Ana. Assim. Mas se você é lindo. Principalmente... Principalmente... Mas eu não gosto. Sabe uma coisa? Lindo é você. Lindo não sou eu, lindo é você. Como é? Já você já começou, foi? Rapaz, a gente chega tão tranquilo agora por conta de um achado, de um compromisso que eu já tinha marcado. Já começa, é. Linda e tem mais. Além de linda, esse seu cabelo hoje está divino, do jeito que eu gosto. Olha, 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 deixa eu lhe dizer. Eu já pedi a você uma, já pedi a você duas, já pedi a terceira vez, a quarta eu não peço mais não. Não fale do meu cabelo. Falo porque ele está bonito, eu tenho que falar. Não fale do meu cabelo, eu não gosto que fale do meu cabelo. E você? O que é que tem? E você que usa essas boinas maravilhosas. E essa sua careca sedutora. Fale de tudo. Fale de tudo, mas não fale da minha boina, nem do meu cabelo. Você sabe que eu não gosto. Sabe por que eu não gosto? Porque o seu sempre é mais bonito que o meu e eu acho o seu mais bonito que o meu. Eu já disse para você parar com isso. Seu musculoso. Me chamasse de que agora? Musculoso. Do que eu mais detesto que tu me chame, Ana. Tu está querendo briga feia, né? Rapaz, musculoso. Corpo tanquinho. Sabe de uma coisa? Se eu tenho um corpo tanquinho que você gosta, imagina esse corpinho lindo de violão que você tem. Agora você passou dos limites. Agora você passou dos limites. Agora você acabou comigo. Seu provedor. Seu homem íntegro. Seu sincero. Seu protetor. E você, sua trabalhadora. Minha companheira. Que não me deixa faltar em nenhum momento. Sempre está do meu lado. A mulher que eu sempre pedi. Está bom? Para você agora ou não? Está bom nada. Eu estou cansada disso tudo. Quem está cansado sou eu. Tome, tome. Você quer sair com o carro? Saia com o seu carro. Engula o seu carro que eu vou contar tudo para a minha mãe. Para a sua mãe? É. Não, para a sua mãe não. Tome a chave do carro. É todo seu, minha filha. Mas não conto para a sua mãe. Obrigada, meu. Tenguinho. E aí, gente? Quanto motivo para ter uma briga, não é mesmo? Será que alguma coisa acha que está meio fora? Os motivos valeriam a pena? Colocar em risco uma noite? Você pode estar até pensando aí. Eu não vi motivo realmente para a briga, não. Nem para a discussão. Realmente não tem. Não teve. Mas é o que muitas vezes acontece. No quarto. Brigas por motivos banais. Picuinhas. Coisas que podem ser ajustadas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. E se o caldo engrossar? E se essa briga se tornar mais séria? Será que Jesus realmente está entre os lençóis? Porque poderia ser mais ou menos assim. Eu estou cansado. Cansado de quê? Estou cansado da sua perseguição. Já chegou gritando. Ei, baixe o tom. Baixe o tom para falar comigo. Você está pensando que eu sou uma das suas parceiras? Dessas suas amiguinhas de WhatsApp? Olha, você não tem ideia do que você aprontou no dia de hoje todinho comigo. E você? Meu celular, você não cansa de estar mandando mensagem querendo saber onde eu estou? Lógico que você. É o meu marido, eu preciso. É um ciúme sem propósito. Não tem propósito. Você tem um ciúme sem propósito. Não, 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 não. Tem, meu lindinho. Essa é a sua história de minha linda, minha querida. Está. Eu preciso, ó. Está de olho. Sabe de uma coisa? Sim. Eu não estou aguentando mais essa pressão. Está entendendo? Eu trabalho aqui nessa casa para sustentar esse lar. E é isso mesmo. Estou suando 30 dias para colocar o pão na nossa mesa. Não é isso. E vejo você aí numa cobrança, num ciúme, sem propósito, num celular. É isso mesmo, meu filho. Olha, eu vou dizer um... Mulher luxo tem quem pode. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já estou por aqui de você com suas amigas. O tempo todo trocando mensagem, marcando isso, marcando aquilo. Não combina nada comigo. E outra coisa... Com seus amigos. E você que trabalha só com seus amigos do que dentro de casa. E você que vai comemorar o aniversário de seus amigos e esquece o aniversário dos filhos. E você... Você não tem moral para falar de mim, não, rapaz. Você não tem moral. E outra coisa, você tem que trabalhar mesmo. Sabe por quê? Porque eu sou princesa. Eu era princesa na casa dos meus pais. Continuo sendo princesa. Então, quer uma princesa dentro de casa, banque. Deixa eu dizer uma coisa. Eu estou cansado. Vai me bater. Estou cansado. Você fez estragar a minha noite. Que eu já estava em planos. Por conta do seu ciúme. Por conta dos seus caprichos. Eu agora não quero nem saber. Boa noite. Boa noite para você também. 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 Podes me ouvir Tô te esperando no meu quarto Pra te contar os meus segredos Pra te lembrar o quanto eu, o quanto eu te amo Tô ansioso pra te ver Esperando você vir pra mim Ansiando te tocar, te tocar, tocar você Um dia sem você é como a morte pra mim Pois só sei viver com você aqui Porque com você então eu posso ser Vem aqui e faça do meu quarto o seu quarto também E do meu coração a casa pra você Toma minha chave e não precisa fazer cópia Tô ela pra você Tô ela pra você Eu amo Jesus Eu amo Jesus Podes me ouvir Podes me ouvir Oi Jesus Oi Jesus Podes me ver Podes me ouvir Podes me ouvir Tô te esperando no meu quarto Pra te contar os meus segredos Pra te lembrar o quanto eu, o quanto eu, o quanto eu te amo Tô ansioso pra te ver Esperando você Esperando você Esperando você vir pra mim Ansiando te tocar, te tocar, tocar você Um dia sem você é como a morte pra mim Pois só sei viver com você aqui Porque com você O que eu tô fazendo, Senhor O que eu tô fazendo, Senhor Vem aqui E faça do meu quarto o seu quarto também E faça do meu quarto o seu quarto também Meu lar Minha casa Minha casa Minha esposa Não, não Isso não pode estar acontecendo Eu não estou Eu não estou conseguindo suportar Senhor Eu clamo pelo Senhor no meu quarto Porque eu te amo Deus Mas não permite que meu lar se acabe Não permite que minha família se destrua Não vai valer a pena Eu tenho que pedir perdão Não vai valer a pena Filha Quero falar contigo Deus está falando comigo e está me dizendo que não vale a pena Realmente não vale A gente está desperdiçando nosso tempo Não Casamento não é isso Tantos planos, tantos projetos Os nossos filhos Eu prometo que eu vou mudar Eu prometo filha que eu vou me esforçar para mudar E eu também Nós temos uma história Nós temos uma história E o diabo quer destruir A nossa história Nós temos uma aliança Nós temos uma aliança E essa aliança não pode ser quebrada por qualquer coisa Nós temos uma aliança Eu estava apresentando a Deus a nossa aliança E eu quero te dizer, meu filho Nós vamos conseguir Um ao outro ajudar Eu te ajudo e você me ajuda Nós vamos conseguir Eu prometo O que depender de mim Eu vou tentar Eu vou me esforçar Eu também, minha filha Me perdoa Me perdoa E aí, meus queridos Será que algo Pode ter coincidido com O seu lar O seu relacionamento A sua vida Como é que você se inclui Até nas duas cenas Uma briga banal Sem motivo E uma briga um pouco mais forte É verdade E hoje, nesse Amor a Dois Nós te convidamos A gente nos ajudar Um ao outro A resolver alguns problemas Que trazemos para dentro Do nosso quarto E para debaixo Dos lençóis Dos nossos lençóis Vamos te dar algumas dicas Daquilo que podemos E daquilo que não devemos Levar para dentro do quarto Para debaixo dos lençóis Fica com a gente Vem Vamos lá Meus queridos E minhas queridas Ui Estamos aqui Entre os lençóis Eu espero que você Também aí Na sua casa Junto aí Você com o seu cônjuge Né? Vocês estejam Também agora Entre os lençóis Tranquilo Com o seu amor Com a sua amada Com o seu amado Porque Com certeza Deus vai falar Né? Um pouco Ao nosso coração Estamos passando Né? Por esse Por esse momento Gente O que é isso Nessa quarentena? Olha Vou usar uma coisa para você Não é mais quarentena não Isso está se tornando Uma oitentena já Vocês viram né Eu já mudei até o nome Que eu chamava ele Eu chamava ele De filho De meu João Agora eu chamo ele De meu Dengo É porque A gente teve que mudar E se acostumar Com tantas coisas Né? Mas eu creio Que esses momentos De cada um Do marido Da esposa No lar Com seus filhos É um propósito É tudo permissão de Deus Para que muitas coisas boas Elas venham realmente Ser mudadas Transformadas É Aquilo que não estava bom Agora vai se tornar melhor E muita coisa boa Que Deus está trazendo Para o coração Das famílias Dos casais Mas gente Eu não sei se acontece com você Porque essa quarentena Filha Eu não sei se o mundo Entrou no fuso horário Porque Porque é o seguinte O que está acontecendo Eu não sei se o que está acontecendo Comigo É o que acontece com você Eu acordo Na hora do almoço Zé Toma café na hora do almoço Café da manhã Na hora do almoço Almoço Na janta Não Eu almoço Na hora do lanche O lanche da tarde Não Cinco horas Aí quando chega Aí quando chega Na hora de dormir É a hora de jantar Então o negócio Está meio Meio complicado Né gente Mas assim A gente está tentando Aproveitar o máximo O nosso tempo Mas esses horários Eles estão assim Né É Eu não sei se É Vocês têm Alguns testemunhos Engraçados Que eu queria trazer Para você Nessa noite A gente tentar Sair um pouco Né Do peso Que está Para muitas pessoas Para muitos casais Está se tornando Que não é para acontecer Esse momento Dessa quarentena Então a gente está querendo Trazer para vocês Alegria Não é Descontração Descontração No seu lar É isso que precisa acontecer Nessa quarentena Quando as famílias Estão mais juntas É isso que precisa acontecer Já aconteceu Descontração Alegria Tá certo Às vezes tem um Pega pra capar ali Outro aqui Mas nada que Tire a harmonia Do lar E Jesus tem que estar Sempre presente Né Essa música Ela fala forte A gente chamando Jesus para dentro Do nosso quarto Dizendo que ama Jesus Convida ele Para entrar No nosso quarto Nosso quarto É santo Mas ó Eu não sei Se nessa quarentena Aconteceram Algumas coisas Engraçadas Assim Engraçadas Que eu digo Diferente Para você se acostumar Eu mesmo lá em casa Teve um dia Que ela me pediu Para eu ir na padaria Eu fui na padaria Aí tinha uma placa Assim na padaria Era de tarde Aí tinha uma placa Assim Só entra três Aí eu estava sozinho Né Eu passei quase 40 minutos Esperando dois Para poder entrar Gente Então Eu tenho que me acostumar Com essas coisas Porque Eu não está A gente não está acostumado Com certas regras Né Na quarentena Esse negócio De um metro de distância Dois metros de distância Mas Ó E outra coisa Um detalhe Para quem é dona de casa Né Deve estar sentindo O marido deve estar sentindo Também muita coisa No bolso Gente Porque eu vou dizer Esse negócio A gente está andando Mascarado Antigamente O que é que a gente via O mascarado Quando entrava No supermercado Era como se anunciasse Já o assalto Era o roubo Era um assalto O mascarado Entrou no banco Um assalto O mascarado Entrou no supermercado Hoje Meu pai me contava Né Meu Deus Caramba Não Aquele tempo antigo Não é mesmo Meu pai me contava Essas coisas Meu filho Então A gente vê A gente vê até nos filmes O mascarado Entrou no supermercado É um assalto Hoje em dia A gente está nesse clima De todo mundo Andando com máscara A gente entra no supermercado A gente é assaltado Pelo supermercado Porque Subiu Foi tudo Aumentou Foi tudo Então A gente tem que se acostumar Com muitas coisas Nessa quarentena Eu não sei Eu não sei E eu não sei Se também está acontecendo Com vocês Será que tem alguém Engordando Gente Não Nessa quarentena De forma nenhuma As pessoas ligam para mim Assim Ou mandam mensagens Ei pastora Que saudade Como a senhora está Aí eu Eu estou aqui Minha filha Veia Preta E gorda Eu tenho comido Tanto Tem Eu tenho comido Tanto Eu acho que Meu tipo sanguíneo Mudou para A A Ele era Eu não sei nem qual era Mas eu acho Que ele agora é A Aperitivo Porque é só fácil comer Uma coisa É certa Não E um outro detalhe Que eu vejo Nisso aqui Tem gente Que diz que Não estou comendo Não Eu tenho Como é o nome Daquela doença Que a pessoa Precisa comer O tempo todo Tem uma doença aí Eu acho que é Eu acho que é tiroide Tiroide Que é isso Que tem gente Que está comendo Tiroide Eu acho que é tiroide O que é isso Tiroide É aquela necessidade Para estar comendo Tiroide Da onde É Mas tem gente Que não está passando Por tiroide Não Eu acho que é Chocolatoide Bolotoide Não existe isso não Meu filho Não existe Mas é coisa da quarentena É coisa que vai passar Meu filho Que tem Alguma disfunção Na glândula Tiroide Então É tireoide Né filha E eu botei tiroide Porque eu pensei Que a pessoa estava comendo Tanto Estava Boloide Chocolatoide Pasteloide Por isso que eu pensei Em tiroide Oh meu Deus Perdoa ele Meu povo Vamos embora Gente A gente tem que correr Aqui com uma coisa Com vocês Não mas o interessante Só para a gente Antes eu queria Deixar mais uma Para você Um detalhe Eu acho que Teve mais um voto Lançado aí Os votos de casamento No matrimônio Qual foi? É o voto Na quarentena Agora né Tem que amar também Na quarentena Na quarentena E fora da quarentena Não é só na riqueza Na pobreza Na saúde Na doença Então vamos começar a amar Porque tem hora Viu que só Jesus Na causa Olha Eu vou dizer uma coisa A você Mas essa coisa Está deixando algumas Pessoas lucas Se você hoje Se você hoje Nessa quarentena Que já está virando Uma oitentena Se você não Não ainda postou No Instagram Uma foto de máscara Se você não tentou Cortar o cabelo No quintal Né Se você não fez Nada disso Você não está Você está diferente Das outras pessoas Porque todo mundo Agora está querendo Fazer isso Mas deixa eu pedir Uma coisa para vocês A gente tem Algo importante Para falar com vocês Porque Vocês viram As duas cenas aqui Que são bastante Acredito Comum Acontecer No relacionamento Que não é Para ser comum Né Essa situação Precisa ser Uma coisa Adversa Né Fora dos padrões Do nosso cotidiano E o que a gente Pode perceber É que nesse tempo Nessa junção Que está acontecendo Essa coisa Terminou Essa situação Que nós vivemos Aqui Dessas duas discussões Acabaram de Estar se tornando Comum Entre casais E outra coisa Gente A gente tem Que entender O seguinte O quanto Um quarto Ele representa Para Deus Primeiramente Para sua família Para o seu lar Né O que será Que está sendo Reservado Você casal No seu dia a dia Dentro do seu quarto O que é que você Está É Deixando Reservado Para aquelas Quatro paredes Porque a gente Sabe que Discutir um assunto É Trocar ideias É Planejar É Fazer coisas Que Precisa daquele momento A dois O quarto Ele é Top É um local Que é É indicado Dentro dos cômodos De casa Não há local Melhor do que esse A não ser no quarto Você Seu amor Ali É Dialogando E Colocando Projetos Planos Sonhos E tiver alguma coisa Que discordaram Mas no diálogo Chegaram Com um acordo E a gente É o que a gente Não está vendo Hoje em dia No No Lá Nos quartos Eu queria pedir para vocês Para vocês anotarem Algumas dicas Primeiramente O que você deve evitar O que você deve evitar Dentro do seu quarto A gente vai começar Com o quarto Para depois Para a gente estar Aqui debaixo Dos lençóis Juntinhos Dentro do seu quarto Evite televisão Gente É um conselho A TV Gente Ela tem que estar Na sala Tá Por quê? Porque é um local Onde toda a família Ali compartilha Onde os filhos Você A esposa É um local Mais tranquilo Para você ver Seu filme Ver um programa Ver A um repórter E as notícias Mas dentro do quarto Eu não aconselho Você colocar uma televisão Dentro do quarto Isso mesmo E olha Que nós já tivemos É Nós tivemos Uma TV Dentro do nosso quarto E assim Foi muito complicado Muito complicado Porque O quarto É o local Onde você vai conversar Você vai dialogar Talvez você não tenha Esse tempo Porque o dia é muito corrido Os dois trabalham fora Tem filhos Enfim Então o quarto É o nosso reduto Tanto é Que a palavra do Senhor Nos ensina isso A palavra de Deus Diz Você quer conversar Com Deus Você quer ter Uma intimidade Com Deus Na conversa Vai para o teu quarto Entra no teu quarto E fecha a porta Do teu quarto Ou seja Vai para um lugar Reservado E ali você tem Essa conversa Com Deus Então o quarto É este lugar Reservado Para que nós Tenhamos conversas Para que nós Tenhamos Não é um detalhe Possamos ter O diálogo E resolver Algumas questões A TV no quarto É boa Lógico Você está cansado Está ali Está vendo um filme Está descontraindo Porém Ela rouba A atenção O tempo O tempo Que vocês poderiam Ter a dois Muito mais Edificado Além de roubar Esse tempo Ela traz Um risco muito sério De trazer Num filme Agressividade Pornografia Coisas impuras Então ó É uma dica boa Não custa nada Mas lógico Você que sabe O que vai fazer No seu quarto Eu dou um conselho Para você Não colocar A televisão No quarto Outra coisa Seu quarto Não é uma central De celulagem Meu Deus do céu Celular no quarto Ó Para baixo mesmo Porque gente Você já tem Um local Que é um local Para você aproveitar O máximo Você vai desperdiçar Quantos casais A gente vê aí Por conta de celular O próprio celular Gente Deixa eu dizer uma coisa Para você É uma faca De dois gumes Se você não souber Usar o celular Ele Além de lhe abençoar Ao invés de lhe abençoar Ele vai lhe amaldiçoar Exatamente E o celular Ele Quebra Né Quebra Muitos 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 Riscos Trazem Traz muito risco Para uma relação Né Porque veja bem Você leva o celular Para o quarto E aí Ao invés de você Conversar com a sua esposa Conversar com o seu esposo Você está ali no celular Você está conversando Com alguém Você está trocando Mensagens com alguém E Isso não deve acontecer Porque É horrível É horrível Você ter uma pessoa Do seu lado E não poder conversar Com ela Porque ela está Entertida No celular E olha Que tira realmente A atenção Um detalhe gente O pessoal está ficando Pirado por conta de celular Por conta da rede social Uma vez aqui Até namoradores Eu disse Gente Eu presenciei uma cena Uma pessoa estava andando No meio da rua No centro da cidade E estava no celular Conversando com o Google Aí Google Qual o significado Do meu nome Eu digo Esse cara é doido Está na rua Querendo saber do Google Qual é o significado Do nome Quer dizer O Google Se tornou mais importante Nas coisas espirituais Voltadas para Deus Né Meu irmão Quer saber qual o significado Do teu nome Quer saber o sentido Da tua vida Quer saber o propósito De você viver nessa terra Pergunte a Deus Não troque Deus por Google Você vai ganhar muito mais Se você buscar o Senhor Nos seus questionamentos Nas suas perguntas Exatamente E ali Outra coisa O celular Ele leva você A ter segredos Né Ele leva você A ter segredos Para uma pessoa Que você não pode ter segredos O seu companheiro A sua companheira Precisa Realmente saber De tudo o que acontece Com você E você saber De tudo o que acontece Com ele E o celular Minha gente O celular Você não tem noção Isso aqui Isso aqui Consegue captar Segredos Que quando são Descobertos Aí Coloca Tudo Em Desavença É melhor ser transparente Logo de vez Exatamente Isso traz Uma desavença Terrível Então assim Gente A gente quer Eu queria dizer Para você O seguinte Hebreus 3 4 3 e 4 Diz assim Digno de honra Entre todos Seja o matrimônio Bem como O leito Sem mácula Porque Deus julgará Os impuros E os Adúlteros Então muito cuidado Porque celular TV Se você não tiver Controle Se você não tiver O próprio controle Do comando Da situação Você está trazendo Coisas para dentro Do seu quarto Onde Deus rejeita Onde Deus nega Onde Deus desagrada Onde Deus entristece Com isso Então a gente tem Que se policiar Cada dia Nas coisas Que nós vemos Com as redes sociais Com o celular Enfim Vocês viram A cena como foi Cena forte E não teve celular Na história Aliás Tinha também Assunto relacionado A celular Está aí gente Vamos saber Vamos saber Como utilizar Esse instrumento Que a gente sabe Que abençoa bastante E quando a Bíblia A Bíblia se refere A um leito Sem mácula É um leito Sem mancha Ou seja Um leito Que traz paz Que traz alegria Que dá prazer Em você ficar Então esse leito Precisa ser Um leito Sem mancha Sem mácula Sem incha Um leito Onde há liberdade Onde há transparência Onde há o diálogo Então esse leito Precisa existir Dentro da sua casa E esse lugar É o seu quarto E a gente normalmente A gente não se dá conta Do que a gente está trazendo Para o nosso quarto O nível de briga Às vezes é baixaria É barraco É agressão São palavrões Poxa Está um Diante Ali em quatro paredes Um diante do outro Da pessoa amada Da pessoa querida Aquela pessoa Que foi escolhida por Deus E se Autoflagelando Se matando Se torturando É um É um desperdício De tempo Então vamos aprender Gente A usar as quatro paredes Do nosso quarto Vamos parar De ter desperdício De tempo No nosso quarto O nosso quarto Foi reservado Para ser um local De bênção Um local De oração Um local Onde a gente Se aproxima Mais de Deus E o que falar Dos nossos lençóis Eita Nós entre os lençóis Vai começar Porque Se nas quatro paredes A coisa Começa errada Se nas quatro paredes Antes de entrar Debaixo Dessa coisa Fofinha Aqui Se ela Começa errada Entrando com a discussão Entrando com coisas Que desagradam O Senhor Vai refletir Aqui embaixo Com certeza Você viu Você viu Como o casal Depois que deram Uma noite ótima E aí vem as discussões Vem as palavras Pejorativas Que machucam Muito Muito E muito Então depois que acontece Tudo aquilo Você não tem clima De se deitar Do lado do outro Dividir o mesmo Lençóis O mesmo Ededrón Você divide a mesma cama Porque talvez não tenha Outro lugar para você ir Não é verdade? E aí vai a pergunta Que já Dentro Dentro dessa Dessa situação Do que vamos levar De baixo Para debaixo Dos nossos lençóis O que é que estamos levando Ou deixando De levar Aqui Para debaixo Dos nossos lençóis O que se torna Bom e ruim Levar aqui Para debaixo Dos nossos lençóis Eu vou citar Algumas coisas Primeiro Que não devemos Levar aqui para baixo Não devemos levar Isso gente Eu vou falar Mas se Se Alguma coisa Tocou nisso Que eu vou falar Com você e agora Não é mera coincidência não É Deus falando No seu coração Tá bom? Então não leve um corpo Se está de banho tomado Amém? Isso é verdade Gente Ninguém merece Não Mas eu não suei Eu não saí Pelo amor de Deus Filha Diz aí Tu é testemunha aqui Do teu gatão aqui É meu dengo É limpíssimo Glória a Deus Meu Deus Quem toma banho é ele Viu meu filho Ele levanta Ele toma um banho Se ele sair Quando ele volta Ele toma um banho Não dorme Sem tomar banho Porque também Eu também não Não tenho E aí a gente vai Mas gente Pelo amor de Deus Vá cheirosinho Vá perfumado Exatamente Você vai para Até mesmo para você Até mesmo para você Você se sentir bem Minha gente Você se deitar Chegar da rua Trocar Tirar a roupa Vestir o pijama E se deitar Sem tomar um banho O corpo fica pinicando Fica Não Até porque Você vai estar indo Para o melhor momento O melhor local E a melhor hora No seu quarto Então Primeira dica Tome um banho Outra dica boa Que eu sei que acontece Com muitos casais Gente A gente sabe Que criança é benção Filho é benção É Glória a Deus Filho é benção Glória a Deus Amém Vitória está chegando Mas aduado Aduado Cada um no seu quadrado Na hora de dormir Meu querido É só eu e ele Na hora do Na hora do bem bom Meu querido É só tchú É só tchú Meu tchú É eu e ela Então gente Se você acostuma Estar no seu quarto Colocando uma criança Criança tem a sala Tem o corredor Tem o quarto dela Tem a cozinha Tem meu irmão Tem um parquezinho lá embaixo Tem um vizinho Outra coisa Talvez você esteja dizendo assim Pastor eu moro em uma casa Onde não tem como Colocar um quarto Para o meu filho Gente Não é questão De você ter um quarto Exclusive para o seu filho Se você tem Amém A questão é de você não Colocar a criança Para dormir Com você Na cama Entende É dela ter um espaço Para que ela fique No local dela Até para que crie Uma identidade Naquela criança E ela comece A entender as coisas Porque isso tudo É um ensinamento Para você Que você faz Para seus filhos Então gente Pelo amor de Deus Deixa chorar Deixa chorar Vai lá Faz alguma coisa Dá Se deu uma mamadeira Dá duas Mas pelo amor de Deus Não deixe esse costume Ele ser algo já comum Algo já normal Dentro da sua casa Discussões e brigas Como a gente viu aqui na cena Não leve Porque isso gera desgaste Negativo Desgaste no relacionamento Abre Interessante Abre possibilidades Para agressão física Moral Agressão Quase que as tapas ali Exatamente E outra coisa Deixa eu abrir logo aqui Um parênteses enorme Para você Você Não foi criada Para apanhar Você aguenta tudo Menos cacete Viu? Logo avisando Bateu Denuncie Não apanhe Não apanhe Também não bata É Não apanhe Mas também não bata Então essas discussões Gera tudo isso Não leve orgulho Não leve Prepotência Nem grosseria Eu estou para ver Um problema Ele ser solucionado Com grosseria Com muito orgulho Com soberba Sem baixar a cabeça Sem reconhecer Sem ceder Não resolve Vai sendo colocado Embaixo de um tapete É um abismo Chamando outro abismo Um abismo Chamando outro abismo Aí não resolve Quanto mais grosseria O outro vem com grosseria Quanto mais soberba O outro vem com grosseria Reduz a probabilidade De solução Gente E coloca os problemas Embaixo de um tapete Porque não soluciona Aí lá na frente Já vai vir outros problemas Também não soluciona Embaixo do tapete Não soluciona Embaixo do tapete Aí qualquer dia Estão levando topada Nesse tapete O tapete Dos problemas Não resolvidos Então gente Não traga pressão Do trabalho Para dentro de casa É verdade Deixa eu dizer uma coisa A você Eu conheço Uma pessoa Que ela Trabalhava ali Na rua da Concórdia Na Naquelas Lojas de eletrodomésticos De De som Que tem ali Na Concórdia A rua da Palma Se não me engano Era a Concórdia E Decide Eu concordo Era a rua da Concórdia Aí o O cara O cara trabalhava Tinha o chefe dele O cara trabalhava E na frente do trabalho dele Tinha um camelô Vendendo Aquele cola rato Cola rato Aquele cola rato Aquela colazinha Que você abre Aquele negocinho Para deixar Aquela armadilhazinha Para o rato Aí o cara passava Oito horas por dia Escutando um camelô Que era de frente Ao estabelecimento O comércio O tempo todo Olha o cola rato Olha o cola rato Um é dois Três é cinco Um é dois Três é cinco Olha o cola rato O cara De tanto levar isso Na mente Aí vai para casa Aí entra no quarto Toma seu banho Vai para sua suíte Jantou Aí tu foi lá E teve um momento Especial com a esposa Aquele momento especial Com a esposa Aí quer que vem Na mente do cara Olha o cola rato Um é dois Três é cinco Um é dois Três Cuidado Eu vou dizer uma coisa Para você Eu vou até chegar Mais pertinho da câmera Para dizer uma coisa Para você Não sei se Eu vou chegar Mais pertinho da câmera Vou chegar mais pertinho Dessa câmera Cuidado Cuidado Muito cuidado Com o que você usa No seu quarto Porque você pode ter Surpresas Você pode ter Algo que vai lhe Vai lhe surpreender Cuidado com Com A sua Vestimenta Cuidado com Sua Sua roupa Cuidado com Tem mulher que bota Um creme Tem mulher que bota Um creme no quarto Meu irmão Fica uma máscara Se você não se acostumar Toda noite é um susto Você olha para ela Vai dizer Poxa A máscara é só no nariz Não é no rosto todo Não Pelo amor de Deus Então você chegar No seu quarto Querendo dormir Cadê minha filha Vamos continuar aqui Por Jesus Tu estás aonde Fosse para onde Essa mulher de vez em quando Some do quarto Deixa eu pegar ela aqui Deixa eu buscar Vem cá Vem cá Cadê você Cadê você Eu não sei para onde ela vai Nessa hora Porque eu acho que Alguma coisa tem a ver com ela Porque Eu detesto Eu quero chegar no quarto Quando dá de frente Dá de cara Com a minha esposa Vem cá Chegar e dá Misericórdia Gente O que é isso Gente Amor Não Denguio Denguio não Denguio não Denguio não Denguio não Denguio não Minha filha Pelo amor de Deus Gente Denguio não Para o quarto Mas toca E camisa de veriador Meu irmão Ah não É para a gente Dormir É para a gente Entrar aqui E dormir Não Tira isso Filha Tira isso Senão não vai rolar Nada aqui Não rola Mas não rola mesmo Infelizmente Não rola mesmo Então ó Cuidado com o que você usa Meu irmão No quarto Em nome de Jesus Você queridona Você queridão Uma coisa que agora A gente quer falar Para você gente É O que O que O que Agora podemos Levar O que devemos Levar Para debaixo Dos nossos lençóis Porque viu Você viu Que algumas coisas A gente não pode levar Um detalhe Que você não pode levar Que eu esqueci É mágoa Rancor Né É Tem gente que diz Ah eu não Eu não guardo Rancor não Eu conheço a história De uma pessoa De um casal Que a mulher Guardou o rancor Do 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 abençoado Do esposo dela Mas ela não dava O braço A torcer Eu não guardo Rancor Aí o esposinha Você guarda Não guardo Rancor Não guardo Rancor Agora meu amor Venha-se embora Aqui Vem aqui Para debaixo Dos nossos lençóis Entre os lençóis Muita saudade Ó Então ó Tem gente que não Assume Que guarda rancor Não Não Mas eu não Eu não guardo Rancor Pastor Eu não guardo Eu já falei Com meu esposo Não guarda Como se ele Tem uma queixa Que você não Esquece De cenas Não Só porque um dia Eu pedi Em dezembro Pastor Do ano passado Eu me lembro Eu me lembro Como se fosse Hoje 14 de dezembro Do ano passado Às 9h40 Da manhã Um domingo Ensolarado Eu pedi um todinho Para ele buscar Na geladeira Ele me negou Pastor E por que Você está me contando Isso Se você não Guarda rancor Não guarde rancor Sinceramente Não guarde rancor Então isso não vai Gerar coisa boa Isso não vai fazer bem Para o seu relacionamento Então vamos ver agora O que é que se deve Levar Aqui Para debaixo Dos lençóis Primeira coisa Leve a certeza No coração Que o melhor lugar Que você está É justamente Na sua casa É a sua casa E o melhor local A dois É o seu quarto Leve essa certeza Porque se você Levar essa certeza Ele tem a outra certeza Já de quebra Deus vai estar presente No seu lar Ele já vai se fazer presente Leve para o seu quarto Sentimentos de paz É que muito Muito antes Não se tinha Né Mas leve Sentimentos de paz É de alegria De regozijo De prazer A própria Bíblia Nos ensina Né É Sempre que Que você puder Tenha paz Com todos Né E assim Às vezes Às vezes A situação Não nos Não nos Dá esse entendimento Não dá Essa certeza De a gente Ter paz Às vezes A situação Que está acontecendo Nos priva Dessa paz Mas a Bíblia diz Está vendo Então vou Optar por Diálogo O diálogo É muito importante Né Muito Importante Para que você Possa ter Um Uma situação Um casamento Mais tranquilo Além Além do Além do Diálogo Que ela Falou Do perdão Não 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 Vire um Um dia Para o outro Obrigado Gente Não Olha Se tem que Resolver Mas resolva Na calma Peça 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 Os dons Do Espírito Santo E outra coisa É por isso que nós Tudo que nós Falamos É baseado na Bíblia Porque a Bíblia Nos diz isso Né A Bíblia Nos ensina Não deixe o sol Se pôr Sobre a vossa ira Ou seja Não amanheça Não passe a noite Com raiva de alguém Não passe a noite Triste com alguém O que você pode resolver O que tem para ser resolvido Vá lá E resolva Os frutos Do Espírito Santo É Você pedindo a Deus É mansidão Perdão Amor Né É Aquele estado De tranquilidade De paz Temperança Então Recorra a Deus Ele não vai lhe negar Ele não vai lhe rejeitar Ele não vai Ele não vai Ele está no seu quarto Ele está entre os lençóis Olha Acredite Entre Você e sua esposa Aqui também O Espírito Santo Ele habita Ele habita Para justamente Harmonizar Ele habita justamente Para É Trazer Trazer Reconciliação Trazer paz Trazer amor Trazer Tranquilidade Trazer consolo Trazer esperança Então O diálogo O perdão Né É Bastante importante Algo bom Gente Muito bom Você não pode Deixar de ter Entre os lençóis Sexo Meu irmão E muito E muito Sexo Meu irmão Não é pouco Sexo Não Sexo Olha Em casa Em casa Eu já estou Com a ideia De uma plaquinha Que placa Eu vou botar aqui Uma plaquinha De madeira Na frente Aqui só Sexo Menino Tem calma Não Mas vou É justamente Para eu declarar Para nunca Nunca falhar Nunca pensar Em nada Que não venha Ser aquilo Que Deus Quer Irmão Deixa eu ver uma coisa A você Sexo Não é pecado Falar de sexo Não é pecado Deus Fez o sexo E Deus fez E viu que era bom Justamente Tem gente Que na igreja É Ou em algum Em algum local Quer falar Em sexo Aí Coloca uma barreira Coloca algo Que venha querer É achar Que aquilo Dá a entender Que aquilo Que vai se falar É pecado Não E sexo É tão bom Que Deus disse O sexo É permitido Dentro do casamento De tão bom Que ele é Gente Nada de conchinha Quebrada Você sabe O que é conchinha Quebrada Conchinha quebrada É um Para um lado Né Essa parte aqui Do bumbum Para cá Com o bumbum Dela para lá Ó Isso aqui É conchinha quebrada Está repreendido Toda 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 Dormida De casal De conchinha Quebrada Fora A conchinha Ela tem que ser certinha Assim ó Fica aí meu amor Numa boa Ah meu lindo Chega meu dengo E a conchinha Gente A conchinha é essa Tem gente que não sabe O que eu estou ensinando Para você Viu meu irmão Então aprenda aí Ó gente Tem uma coisa que eu sou suspeita É falar de sexo Sabe por quê? Tem gente Então vamos supor Uma pessoa que é Que fez um doutorado Para medicina É E está aí já exercendo a função Exercendo Exercendo a sua A sua Na sua profissão Um bom cardiologista O cardiologista Ele vai tratar bem o coração Ele vai tratar bem o coração Ele vai ser expert Em fazer Fazer um transplante Fazer uma cirurgia Um bom professor De matemática Vai saber Fazer lá Dar resultado De uma equação Uma raiz quadrada Com os números Calcular Somar Multiplicar Agora eu Eu disse Deus Me revela aí Deus Aí Deus falou comigo Deus filho É realmente Cada um no seu quadrado Então Cada um tem que Falar bem Naquilo Naquela área Onde ele se sai melhor Então Eu não posso fazer nada Meu irmão A área sexo Se Deus já falou Com o meu coração Que é a área Então vamos lá Né gente Então ó Nada dessa conchinha quebrada Nada de celular Para atrapalhar Exatamente Volta e desliga o celular Deixa ele na sala Mas Não deixe de ter Seus momentos De prazer Na sua vida O sexo só Tem que estar Bem alimentada Bem Meu irmão Eu sou muito suspeito De falar isso Muito suspeito Então ó Vamos lá E quer ver uma coisa Quando a gente sabe Que não Que não Não foi legal Na noite de um casal Sexualmente falando É se o lençol Amanhecer Todo dobradinho Se o lençol Amanhecer dobrado Meu irmão É prova É prova certa De que não houve nada Que não rolou Se o travesseiro Não tiver O travesseiro Não tiver Machucado Misericórdia Para você Meu irmão Então ó Nada de lençol O lençol tem que amanhecer O lençol tem que amanhecer A cama tem que amanhecer Desarrumada O lençol tem que amanhecer Machucado Gente Teve um dia Cuidado Cuidado Teve um dia Que eu rodei Eu saí do quarto Tonto Eu não fui Nem para Eu não fui Nem para Eu procurei o banheiro No quarto Eu fui encontrar o banheiro No corredor Da outra sala Não Você nem encontrou Você ficou rodando Cadê Cadê Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eita É isso aí meninas A gente tem que tocar fogo Simplesmente no arraial Outra dica que eu dou É a dica das três voltinhas Viu Como é Ai Jesus Você Você Tem que dar três voltinhas no quarto Essa esposa Dá três voltinhas E você fica lá Contemplando Né A beleza É É Justamente Deixa ela dar três voltinhas no quarto As três voltinhas A pimenta e tudo Meu irmão Tem Olha Eu não entendo Tem gente Tem varão que abre a boca Para dizer Pastor Deus foi muito bom comigo Me abençoou com a varoa Com a mulher de Deus Mas pastor Que bênção A mulher é linda Um corpinho de violão Pastor Uma mentalidade Uma mulher perfeita Aquele corpinho de violão Eu digo E aí bênção Como é que está Cinco anos de casado O cara diz Que a mulher tem corpinho de violão Mas ele não sabe Nem quantas cordas O violão dele tem Meu irmão É impressionante O outro veio para mim E disse Não Ah comigo não Casei com a Ferrari Casei com a Ferrari Eu casei com a Ferrari Do último modelo da Ferrari Deus foi muito bom comigo Deus foi maravilhoso E aí bênção Como é que está o casamento Oito anos de casado O cara tem Meu irmão Mas não sabe Qual é a marca Qual é a potência do motor Não sabe Se tem Onde é o suporte Do carro Não sabe Não sabe Meu irmão O cara não sabe Não sabe nem ligar Nada Nada A gente Eu acho que até Para dar uma volta Ele não sabe Nem Eu digo Meu irmão Pegue seu carro Vai dar uma volta Sei lá Nas curvas Das estradas de Santos Faça Faça Alguém Fez aí Meu irmão Pelo amor de Deus Apimente Isso mesmo E vocês meninas Olha Nós vamos ter Meninas Minha gente Nós somos criativas Então vamos usar Essa criatividade Né Temos aí As festividades Do ano todo Para usar Essa criatividade Gente Pelo amor de Deus Vamos embora Momentos Para finalizar Com você Eu queria falar Nesse assunto Que resumindo tudo Se esse assunto Não estiver enquadrado Como primordial A coisa não vai funcionar Eu queria falar com você Sobre um momento De intimidade com Deus O seu quarto Embaixo de um lençóis Gente Você já viu Você já teve a experiência Da sua esposa Ou você Embaixo de um lençóis Vocês fazerem Uma oração juntos Né Dela chegar Pegar na sua mão É Colocar a sua cabeça Assim De ladinho dela Né Encostar Encostar assim Ó Fazer um carinho Fazer um cafuné Ô Jesus E ela começar A orar Pela sua vida Começar a colocar A sua vida Né Nas mãos do Senhor O seu dia a dia O seu trabalho Né É As suas As suas finanças A sua busca Por Deus Né A sua A sua dependência Total Né Nas mãos de Deus Então Experimente Experimente Momentos De busca Embaixo dos lençóis Com Deus Será que alguém aqui Já cantou Um para o outro Embaixo dos lençóis Será que Será que tem Essa experiência Em alguém Que está nos vendo De estar embaixo dos lençóis E começar Um cantar Para o outro E eu queria Fazer desse momento Agora um canto Né Um hino De louvor Onde a gente sabe Que Deus te faz presente Não tem Outro local Onde Deus Possa estar presente Que não seja Embaixo Embaixo dos lençóis Naquela intimidade Né É E Deus Desfrutando Né E vibrando Com aquilo que ele uniu Com aquilo que ele Que ele gerou Em termos de lar Em termos de relacionamento E eu queria Cantar para vocês A gente vai fazer Um dueto aqui agora Entre os lençóis Um dueto Entre os lençóis Vamos ver Sá Deus guiou O teu caminho Até juntar-se Com o meu E guardou A tua vida Separando-a para mim E hoje aqui Estamos Na presença Do Senhor Celebrando a união Do nosso amor Para onde eu for Tu irás Onde eu repousar Tu repousarás O meu Deus Será O teu Deus Meu caminho O teu será Neste dia De alegria Eu te dou Meu coração E repouso O meu Deus Sobre a rocha Do Senhor E fará perfeito E eterno Nosso amor Para onde tu Tu for Para onde tu fores Irei Onde tu repousares Repousarei O teu Deus Será Meu Deus Teu caminho Meu será Neste dia De alegria Eu te dou Meu coração E repouso Os meus sonhos Em tuas mãos Para onde tu fores Irei Onde tu repousares Repousarei O teu Deus Será O meu Deus Teu caminho Meu será Neste dia De alegria Eu te dou Meu coração E repouso Os meus sonhos Em tuas mãos E repouso Os meus sonhos Em tuas mãos Eu não sei você Eu queria que você realmente convidasse Né Esse Jesus Para o seu quarto Para o seu lar Nós sabemos que Nesse período Né De quarentena Nesse período Da pandemia A gente vê muito Aí nos A gente vê muito Aí nos Nas Nas notícias Em jornais A gente vê muito Aí os noticiários Estampando Nos jornais Nos programas De noticiário Na TV Frases que dizem assim Olha E hoje Dia tal No hospital tal Mais uma vida Foi recuperada Do vírus Do coronavírus Que na realidade A gente quer trazer Para vocês Uma mensagem dessa É que a gente Tem esperança De não ver Uma notícia Simplesmente De uma recuperação De um vírus De uma doença Que a notícia Realmente Ela seja outra Que a A última notícia Do jornal Estampado Na frente do jornal Seja outra Não seja se tratando De uma doença Mas seja se tratando Assim Tipo Mais um caso Recuperado De Um esposo Que volta A se apaixonar Pela sua esposa Nós queremos ver Essa notícia Hoje Está detratada A falência Do divórcio No mundo Nós temos A convicção De que é isso Que Deus quer Para as nossas vidas É isso Que Deus quer É isso Que Deus quer Que saia Nos noticiários Dos jornais Mais um casal Se reconcilia Mais um casal Volta Ao primeiro amor Mais um casal Traz Para debaixo Dos lençóis A paz Que excede Todo entendimento E eu queria Que nesse momento Você que está Na sua casa Juntinho Com seu cônjuge A minha esposa Vai fazer uma oração Declarando União Declarando Provisão Declarando O amor De Deus No lar Com filhos Com a família E que você Se você está agora Do lado do seu amor Que você abrace Sua querida Abraça Seu querido Fecha teus olhos E a gente Declara Restituição Transformação Cura Nos lares Reconciliação Muitos casais Estão aí Vivendo A porta De uma separação A porta De um divórcio O diabo Quer isso Mas Deus Quer restituir Deus Quer reunir Novamente Deus quer unir Deus quer juntar Deus não é Um Deus De separação Ele é um Deus De amor E um Deus De união Então recebe Essa oração Você casal Está aí na sua casa Pai querido Pai de amor Pai de infinita bondade Estamos aqui Para te dizer Oi Jesus Oi Jesus Nós estamos aqui Oi Jesus Estamos te esperando Senhor No nosso quarto Queremos te entregar O nosso coração Queremos colocar Nas tuas mãos O nosso relacionamento Queremos colocar Nas tuas mãos O nosso casamento Os nossos filhos A nossa casa Em especial O nosso quarto Aquele cantinho Onde nós temos O nosso relacionamento Contigo E o relacionamento A nós Queremos te convidar Jesus A entrar No nosso quarto A invadir A nossa cama A invadir Os nossos lençóis Queremos Senhor Que pedimos Que o teu amor Comece agora A invadir Os lados Que a tua paz Comece agora A invadir Os casais Pai nós Quebramos agora Na autoridade Do teu nome Toda seta Diabólica Toda arma Diabólica Que foi preparada Para destruir O casamento Casamento É uma instituição Divina Casamento Foi criado Pelas tuas mãos É o teu prazer Reproduzir Na família O teu reino Nós declaramos Que em cada Lá agora Seja estabelecido O teu reino Que em cada Lá agora Seja estabelecida A tua paz Que em cada Lá agora Seja estabelecido O teu amor Nós declaramos Ó Pai A volta Ao primeiro amor Nós declaramos Ó Pai A volta A os princípios Da aliança Nós declaramos Agora Pai A volta A os elogios A volta Senhor Ao amor Ao aconchego Ao carinho Pai nós declaramos Agora A volta Da consciência Nós te convidamos Ó Pai Nós te convidamos Para entrar No nosso lar Nós te convidamos Para estabelecer O teu reino No nosso lar Nós te convidamos E te damos A chave De cada Cômodo Do nosso lar Inclusive Do nosso quarto Oi Jesus Estamos te esperando No nosso quarto Para entregar a ti O nosso coração Talvez você não tenha Muita Talvez você tenha No coração achando Que não tem Propriedade Ou então O merecimento De ter Esse Jesus Que a gente Está clamando Para dentro Do seu lar Que a gente Está pedindo Para que ele Entre dentro Do seu lar E eu queria Agora Direcionar Uma mensagem Para você Que está Escutando Esse hino Aqui Que tocou Falando Do convite De Jesus Entrar no lar Mas você ainda Não tem Esse Jesus No seu coração Talvez seja você O marido Que venha Tanto tempo Orando Pela sua esposa Para que ela Venha se render A Jesus Talvez seja você Mulher Esposa Que esteja Pagando um preço Alto De oração De joelho No chão Talvez essa doença Tenha levado Alguns casais Ou um Dos cônjuges Para um leito De hospital E essa pessoa Não tem Jesus Ainda E a gente quer Abrir um espaço E um momento Para dar Essa oportunidade A você Que não tem Esse Jesus A gente chama Esse Jesus Oi Jesus Com tanto Com tanto prazer Com tanto carinho Com tanto amor Com tanta certeza De que quando a gente Chama ele vem E a gente quer Que você tenha Essa certeza A gente quer Que você tenha Esse prazer No seu coração E eu quero Fazer uma contagem De um até três Se você está Aí do outro lado Assistindo na sua casa Onde quer que você esteja Se você não tem Jesus No coração Eu vou fazer uma contagem De um até três E quando eu terminar O três Você vai Simplesmente aí No seu celular Onde você estiver No computador Você vai simplesmente Colocar Eu aceito Se for o cônjuge Se for a esposa Se for o esposo Você só vai colocar isso É o oi Jesus Que você vai botar É o oi Jesus Espiritual Que você está dizendo E Jesus quer entrar de vez Ele quer entrar de vez E fazer morada No teu coração Então vamos lá Vou fazer esse desafio E eu tenho certeza Que se você ficou até agora Escutando algo Da parte de Deus Se você não tem esse Jesus É porque É mais uma oportunidade Que ele está te dando Para você Se render aos seus pés E aceitá-lo De uma vez por todas E ele fazer morada Não só no seu quarto Não só na sua sala Não só debaixo Dos seus lençóis Mas fazer morada No seu coração Na sua vida Andar com você De lado a lado Aonde você for Vamos lá Vamos comigo Vamos lá Um Dois Três Dois 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 Obrigado.